Olá galera, beleza? Bem-vindo aqui ao canal, o Boris falando com vocês. E no vídeo de hoje, galera, eu vou explicar pra vocês aí como é que você consegue mudar o aplicativo de navegação, ou GPS, como as pessoas costumam dizer aí, dentro do aplicativo da 99. Lembrando que, tanto a 99 quanto a Uber, eles têm por si o seu GPS próprio, né? Ou seja, o aplicativo que eles vão sugerir pra que você, motorista, navegue por ele. Qual a grande dificuldade? Assim como eu falei no vídeo da Uber, é que esses GPS colocam a gente em lugares ruins, como ruas sem saída, como ruas que são contra a mão, ou fazem nós darmos voltas que não precisaríamos fazer. Então, chega de enrolação, bora lá pro vídeo. Galera, o que você precisa fazer? O primeiro passo é, clica aqui embaixo, os três pontinhos do lado direito. Você tá vendo aí a Corridas 99 Poupa? Clica naquilo ali e desabilita. Esse é o primeiro passo pra você começar a ganhar dinheiro de verdade aí, melhor que os aplicativos. Então, desabilita aí o 99 Poupa, beleza? Pois é só você voltar, você vai clicar na sua foto, desce lá em Preferências, tá vendo aí embaixo, Preferências, clica em Preferências, Aplicativo de Navegação, e aí vai tá assim ó, lembrar o meu aplicativo escolhido. Você vai clicar nele, e aí você escolhe o aplicativo que você quer, seja o Waze, seja o Mapa, aquele que satisfazer a sua vontade. Lembra sempre de deixar esse íconezinho em cima aí, que tá azulzinho, ativado, lembrar a minha escolha, porque senão, se você deixar isso desabilitado, automaticamente, quando você fechar o aplicativo e entrar de novo, vai estar diretamente no aplicativo da 99, então é ruim. E aí você volta, você vai ver que na parte do GPS tem a opção aí de iniciar automaticamente o GPS. Como eu já disse no vídeo da Uber, essa função é ruim, porque quando você aceita uma corrida, automaticamente já carrega, então você não consegue saber exatamente pra onde você vai, tem que ficar voltando no aplicativo, e às vezes é ruim no momento que você tá na corrida aí, tem que ficar voltando, beleza? Então, é basicamente isso, muito simples, muito fácil, espero que você tenha gostado. Se inscreve aqui no canal, galera, ajuda a chegar aos mil inscritos, compartilha esse vídeo com seus amigos, e até os próximos vídeos, é nóis!